Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, a gente já vem há algum tempo aqui falando que a Disney vai começar a sentir o baque, né, uma hora ou outra. A gente vem falando que seus produtos não vendem mais, seus parques não são tão visitados como antes. Eles são visitados? É óbvio que sim, pessoal, é óbvio. Mas não são mais como eram antes. Seus cruzeiros não são tão mais requisitados. Pra você ter ideia, a Disney fechou o hotel temático de Star Wars que eles haviam feito poucos meses depois de ter inaugurado. Meses ou ano, tá? Acho que chegou um ano. Um ano após ele ser inaugurado, eles tiveram que fechar simplesmente porque não tinha pessoas interessadas. Custou mais de um bilhão de dólares esse hotel, tá? Então a gente vem falando aí, seus filmes não agradam mais, suas séries não agradam mais, porque tudo tá cheio de ideologia, tudo tá cheio de progressismo. É a agenda woke trabalhando a todo vapor. As pessoas não gostam disso e tem se afastado da Disney. E acaba de sair uma notícia falando aí sobre o estado do Disney+. A matéria aqui, pessoal, só pra deixar claro, ela fala que esses dados, eles não foram obtidos de maneira correta, né? Eles foram dados vazados, porém são dados verdadeiros. São dados verdadeiros. A matéria começa falando ali um disclaimer, que ela não apoia esse tipo de ação ou de situação, porque dados vazados e blá blá blá, mas reitera que os dados já foram confirmados como verdadeiros. A notícia, pessoal, fala a seguinte, dados financeiros vazados do Disney+, revelam estatísticas preocupantes sobre receitas por assinante. Receitas por assinante, tá? Quanto cada assinante paga. Antes de continuar, não se esquece, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha se você puder. Não sei se vocês notaram, mas ontem eu não consegui fazer vídeo. Fiquei ocupado praticamente o dia inteiro. Meu carro tá meio estragado, então eu fiquei praticamente o dia inteiro lá na oficina, vendo o pessoal consertar ele. Eu não sou daqueles que deixam o carro e vazam, não. Fiquei lá olhando o que eles estavam fazendo. E reitera mais uma vez, pra quem puder ajudar com Live Pix aqui em cima, você vai tá fazendo um Pix pra mim, tá? Um suporte, uma doação pra mim e pro canal. Fique aqui no seu canto esquerdo superior ou no primeiro comentado fixado, tá bom? Já agradeço de novo a todos que fizeram durante esses últimos 30 dias, né? Eu ia falar o último mês, mas a gente começou o mês agora. Então, nos últimos 30 dias, tiveram várias pessoas que eu agradeci nominalmente aí nos vídeos. Bora ler aqui um pouco a matéria. Eu vou resumir bastante, porque a matéria é extensa. Ela explica alguns dados e alguns cálculos. Eu vou tentar passar pra vocês sem ficar lendo tudo. Mas bora lá, olha só. A Walt Disney Company gastou recursos tremendos para transformar a plataforma de streaming Disney Plus em sua principal ferramenta de disseminação para quase todas as suas mídias. Ela sacrificou o Disney Channel, quer dizer, tinha um Disney Channel, não existe mais. Por isso, embora ainda permaneça como uma oferta vestigial dos planos de TV a cabo americano, ela destruiu o mercado secundário de Blu-rays e DVD para que o Disney Plus recebesse todos os produtos. Quer dizer, é uma estratégia normal, né? Eu estou lançando os produtos online, vou parar de vender essas coisas aqui, tirar aqui o Disney Channel, porque se as pessoas quiserem, elas pegam e assinam direto o Disney Plus, tá certo? Que, em grande medida, prejudicou a bilheteria com os clientes, muitas vezes esperando até que pudessem obtê-lo de graça. É o que aconteceu com vários filmes, né? A pessoa não vai no cinema assistir e espera chegar no Disney Plus para assistir de graça. De graça entre aspas, né? Porque você pagou pelo serviço. No entanto, com todo esse esforço, um novo despejo de dados, quer dizer, dados sigilosos, revela que o retorno do investimento para a Disney é chocantemente ruim. E aqui, pessoal, começa a falar alguns dados, tá? Que, ó, segundo a Reuters, os vazamentos de informações financeiras do Disney Plus são legítimos. O que eu tinha falado. Aqui, ó, um dos vazamentos que o site fala, que é de acordo com os documentos do Disney Plus, gerou mais de 2,4 bilhões em receita no trimestre, encerrando em março, ou 43% da receita gerada pelo negócio direto ao consumidor. Agora, assim, eu não vou ler mais, eu vou tentar explicar para vocês por que 2,4 bilhões é pouquíssimo para a Disney, tá bom? Você pensa, 2,4 bilhão? Nossa, foi muita coisa. Mas aqui fala, pessoal, que o Disney Plus, ele está com 153,8 milhões de assinantes, tá? Gerando 2,4 bilhões no trimestre. Se você lembrar bem, o plano mais básico do Disney Plus, pelo menos lá nos Estados Unidos, né? Eu não sei aqui, é de 7,99. 7,99, aonde você tem que assistir com anúncios, tá certo? Bora rápido aqui, 2,4 bilhões para 153,8 em 3 meses. Sabe quanto que isso dá, pessoal? Você dividir aí as contas, vai dar mais ou menos 5,21 por assinante. Exatamente, a Disney, ela está vendendo, acho que devido aos pacotes promocionais, ou gratuidade, eu não sei. Mas cada assinante está pagando 5,31 dólares. Sendo que o plano mais básico da Disney, onde você tem que assistir propagandas, para que o serviço não dê prejuízo, é de 7,99. E só para deixar claro, muito desses serviços mais baratos, como esse de 7,99, a Disney nem chega a lucrar. Ela simplesmente está tentando angariar clientes, usuários, para que esses usuários no futuro possam migrar o plano, para um plano melhor. Que aí sim dê lucro. Pensa comigo, se cada assinante está pagando, está rendendo para a Disney, menos que o seu plano mais barato, que provavelmente nem lucro não dá. Qual será o prejuízo da Disney no final? Cara, é muito, chega na casa de bilhões de dólares. Porque, como foi dito, isso aqui é a receita, não é o lucro. A receita é o quanto a Disney recebeu. Quanto a Disney ganhou no total. Tirando os custos com propaganda, com manutenção de servidores, com funcionários, isso aqui vai ficar no vermelho. Vai ficar no vermelho. Aqui continua falando o seguinte, talvez a Disney esteja gerando muito menos dinheiro do que até mesmo os custos do plano de assinatura mais baixo. Porque muitas dessas contas estão vinculadas a promoções e compartilhamento de terceiros. E só para finalizar aqui, fala o seguinte, embora esse dinheiro possa parecer enorme, é preciso se perguntar quanto é gasto em todo esse conteúdo e magia técnica. De modo que eles mal estão entrando no azul, com quase nenhum conteúdo novo fluindo pelos portões. Francamente, não parece sustentável. O que eu falei? A manutenção do serviço já é caro, muito caro. E a Disney, ela continua a produzir conteúdo. E não conteúdo qualquer. A gente sabe que a Disney, qualquer coisa que ela faz hoje em dia, chega aí na base nos 100, 150, 200 milhões de dólares. Então a Disney está investindo pesado e não está tendo retorno nenhum com o seu streaming. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham aí desse assunto? Como que a Disney vai se virar com essas receitas tão pequenas para o gasto que ela tem? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha se você puder, tá certo? A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Falou, valeu e até.